No dia 13 de junho Nasceu meu querido esquadrão Internacional Clube do meu coração Time lutador e varonil Eis um lugar de honra no esporte do Brasil Vermelho e branco eternamente hei de ser Nasci colorado e colorado hei de morrer Vermelho e branco eternamente hei de ser Nasci colorado e colorado hei de morrer No dia 13 de junho Nasceu meu querido esquadrão Internacional Clube do meu coração Time lutador e varonil Eis um lugar de honra no esporte do Brasil Vermelho e branco eternamente hei de ser Time lutador e varonil Tens um lugar de honra no esporte do Brasil Vermelho e branco eternamente hei de ser Nasci colorado e colorado hei de morrer Vermelho e branco eternamente hei de ser Nasci colorado e colorado hei de morrer Abrilho e branco eternamente hei de ser Nasci colorado e varonil Nasci colorado e varonil Emissione Nasci colorado e varonil Emissione